Fala galera, aqui é o Foguinho e só ensina aqui mais um vídeo para o canal e dessa vez Novo jogo de caminhão na área que é o Cargo Truck Simulator, que é o Cargo Transport Simulator Eu acho que é assim que é o nome certo do game e é um jogo muito legal mesmo, ele é bem feito É produzido pela Skysoft, a primeira versão do jogo já saiu para o Windows Phone Então você que tem o Windows Phone, você pode estar baixando que o link vai estar aqui na descrição E para quem tem Android como eu e para a galera que tem também Android e iOS Já vai estar lançando aqui uns dias e está fazendo o servidor lá E se eu não me engano já vai estar vindo com o multiplayer, porque eu entendi Mas aqui alguns dias já vai estar para Android e também para iOS Para vocês aí fazendo download para essas versões Ainda ela vai estar passando algumas imagens E essa é a imagem de todos os veículos que tem no jogo Tem vários caminhões como Scania, Man, Renault, tem empilhadeira, tem todos os carrinhos da Man Ali tem a azulzinha, tem um caminhão, parece um jacaré, porém mais antigo Tem algumas cargas que tem no jogo, tem aí carga de combustível, caminhão baú, caminhão caçamba E tem alguns outros caminhões aí de construtora, né, com esses tubos de concreto Também os tubão grandão Que é muito legal mesmo aí nessa foto E uma coisa que me falaram, que ele tem um realismo muito legal Na hora de você pegar a carga, bem estilo ETS2 Os gráficos dele não é aquelas coisas Mas é muito legal os gráficos Aí de fundo está passando algumas imagens Dentro do jogo, que até tem esse caminhão aí da Shell Que é o Scania passando aí, pegando um pouquinho De combustível E bem bacana mesmo, tem todo o sistema de câmera Primeira pessoa, com certeza Tem os caminhões da Volvo aí, pode ver que esse sistema Aí se eu não me engano Isso é um girador, né Ele está fazendo estacionamento aí, está estacionando Para estar descarregando a carga de girador, cara Aí tem a viagem dele fazendo com troncos E tem aí a primeira pessoa do caminhão O interior, com uma carga aí De escavadeira Tem o carro, né, um caminhãozinho pequenininho Você fazendo transporte de frutas E tem um outro caminhão aí Que é da Sprite, da Sprite Na verdade, um caminhão aí de refrigerante Então essas são as imagens que eu tenho aqui do jogo Se vocês apoiarem bastante esse vídeo Eu vou botar uma meta de 500 likes em uma hora Se der eu já coloco hoje de tarde Uma gameplay dele, porém não vai ser eu que vou estar gravando Mas sim, meu parceiro Rubim Porque ele tem um Windows Phone Então vamos estar esperando sair para o Android Que é um jogo muito legal Que vai ser bem bacana trazer alguns vídeos para vocês Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, não se esqueça de deixar o seu gostei E você que é novo no canal, se inscreva Para você não estar perdendo os próximos vídeos E tchau!